Música Estamos de volta, cafeicultores e pecuaristas fizeram um encontro em busca de qualificação. O objetivo é melhorar as práticas na fazenda. Por motivos de segurança e por ordem da prefeitura, o evento aconteceu na zona rural. 17 pessoas de 9 propriedades de Monsenhor Paulo e Cordislândia participaram da capacitação do programa Gestão em Qualidade em Campo. É onde a gente está tomando contato das ferramentas de controle, ferramentas de gestão e usando também os princípios de qualidade. Conversando diretamente com os produtores, o instrutor do Senar descobre quais são os problemas enfrentados em cada propriedade e ensina aos cafeicultores e pecuaristas o que fazer para enfrentá-los. Tudo que o produtor desenvolve na propriedade dele e o que pode desenvolver na propriedade dele, a gente traz para cá. O GQC, segundo o Eliene, é um programa em parceria do Cicobi Credivar, o sindicato dos produtores rurais de Monsenhor Paulo e do Senar. É um programa que a gente acredita e que ele traz para o produtor uma visão melhor da parte financeira da propriedade dele. O que ele tem de custo, o que ele tem de ganho e para, consequentemente, ele melhorar os resultados em termos financeiros na propriedade. Ainda de acordo com a gerente da cooperativa de crédito, o programa auxilia os produtores a terem uma ampliação da visão. A gente tem noção que o produtor sabe fazer ali no dia a dia. O que falta mesmo é o controle das entradas, das saídas e para eles ver para onde está indo o dinheiro que eles investem na propriedade rural. Ao participar das aulas, eles entenderam quais as mudanças precisavam ser feitas na propriedade de cada um. Os produtores rurais, a maioria não tem o controle financeiro, não sabe quanto que custa a produção, não sabe quanto que vai ganhar, qual o lucro que vai ter. Melhorando, sabendo o que a gente precisa, fazendo projeções de investimento. Teve gente que colocou em prática esses ensinamentos. Caso de Daniel, que é produtor de café e de leite. Após o curso, a gente teve mais, colocou na ponta do lápis todo o gasto e resolvemos investir na alimentação animal, fornecendo toda a quantidade de ração e silagem que o animal precisar para expressar seu potencial genético. O que o produtor ganha fazendo isso, fazendo esse controle dentro da propriedade? Ele diminui custo, aumenta a produção? É isso aí, sim senhor. A busca nossa aqui é a maior produtividade possível naquela tarefa que ele está trabalhando.